Bom dia meu povo, vou mostrar para vocês quanta coisa que tem aqui na praça. Aqui o cabelo dele foi permitido eu gravar aqui. Vou mostrar para vocês aqui o número dele aqui galera, que isso aqui foi permitido eu gravar ele aqui. Olha o número, está bem lá em cima. Ligue para ele, se quiser cortar o cabelo aqui. Vou mostrar para vocês aqui a praça. Faça que é trabalhador. Vou mostrar para vocês como é que é lindo aqui. Comecei a gravar para vocês, mas não deu certo não. Vou mostrar só a pracinha. A praça aqui é muito linda aqui. Vou mostrar para vocês as casas que começam, não vou mostrar não. Olha, olha. Aqui tem tanta coisa aqui ao redor dessa praça aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui galera, há cinco anos para trás era só grama assim. Olha, quantas árvores tem aqui agora. Ali na frente, ali tem um posto de gasolina ali ó. Vem perto da praça aqui. Muita coisa bonita aqui ó. Vou mostrar para vocês ali naquela serraria antigamente, hoje em dia é o supermercado. Olha. Olha. Olha para vocês como é que é bonito aqui ó. Praça trabalhador aqui ó. Aqui é a praça ó. Tá vendo aí ó. Olha. 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 Aqui galera tem semáfora antigamente não tinha não ó. Os cruzamentos aqui ó. Olha semáfora lá ó. Olha lá ó. Mas não tinha. Dizem que era um perigo aqui ó. Olha lá ó. Ali é o supermercado ó. Ali era a serraria. Olha lá ó semáfora. Não tinha supermercado. Aqui vem do centro ó. Tá vindo do centro aqui. E a outra avenida vai para o centro. Ele quer se eu mostrar para vocês. Coisa linda. Olha. Olha ó. Como é que está bonito aí ó. Tem de tudo aqui ao redor. Eu tentei mostrar para vocês mas. O celular não deu para confirmar que minha mão estava pegando na tela. Olha. Tem de posto de gasolina aqui ó. Olha lá. Tem de tudo aqui. Olha a pracinha que linda ó. Olha. 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 Outra farmácia. Tem farmácia lá embaixo lá ó. Lá no fundo lá. Galera aqui é o celular novo. Estou filmando para mim testar ele viu. olha. 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 Chicos aí ó. Olha o banheiro aqui. Aqui vai para o centro galera. Tem de posto de bebida ali. Tá fechado. Farmácia. Tudo encostadinho ó. Ali tem padaria Lá tem padaria Tem mais outra farmácia lá Para vocês verem lá Padaria, farmácia Tem perfumaria Olha como é que é bonito aí Galera, não saia daí Eu vou mostrar para vocês Onde é que era a estação Antiga estação Hoje em dia está tudo reformado lá Tchau Não saia daí Galera, eu estou chegando aqui na Onde é que eu ia mostrar para vocês aqui Aqui, vê lá Está indo certo aqui Mostrar para vocês aqui Onde é que era a estação antigamente Hoje em dia virou um ponto de ônibus aí Aquela estação aqui Eu mostrei para vocês uma casinha aqui As primeiras casinhas aqui Mas não deu certo não Olha, virou um ponto de ônibus aqui Muito bonito aqui Olha lá Estou falando bem ruim Galera, que eu estou com a máscara na boca Porque é proibido dar sem máscara Viu Aqui está o ponto de ônibus aqui Essa empresa aqui Galera, de vez em quando Ele dirige o ônibus Para esta empresa aqui Está limatur Está retorno e passando aqui Está retorno e está perdido aqui, galera Aqui, galera Mostrar para vocês aqui Onde é que era Aqui na frente é um museu Tudo era coisa Velho aqui Esse pessoal ali, galera Está cadastrando para trabalhar Uma coisa de saúde Aqui, galera Aqui que era estação Aqui é museu Mas o museu não pode entrar lá dentro Olha lá Está vendo? Foi reformadinho Estava tudo velho Isso aqui Reformou Está vendo aí, olha Ali, galera Na frente, ali Ali está dando vacina Contra a Covid Mas hoje só está vacinando Só quem tem problema Olha lá Só quem tem problema Está vacinando ali Eu meti a pressão A pressão alta Mas eu não tenho receita Aqui, olha Aqui é o museu Eu não posso entrar aí dentro agora Não tenho permissão Lá está o banheiro Olha aí Para vocês verem aqui Agora eu vou mostrar Uma coisa para vocês Ali, galera Antigamente Sabe o que é trilha? Trilha é de vender salgados Tiraram tudo A Enegrado criticou o prefeito Antes de ver O que ia acontecer Agora está tudo lindo Ali Olha para vocês Verem ali Olha A vacina da Corona Nesse meio Antigamente Era o ponto do ônibus Mas vocês viram lá atrás Mostrando para vocês Olha Tudo bonito aqui Ao ser que morou aqui No Leme Viu isso que fez Assista esse vídeo Você vê que lindo Que está agora Olha Tudo Loja 100 Olha 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 Você vê essa árvore aqui Que linda Aqui Mostrar para vocês Aqui Os treinos Que eu falei Para vocês O que virou Eu acho que Se chama Tiosque Eu acho Está chegando aqui É aqui Antigamente Isso aqui era Tudo treino Véio Esse treino Véio de lado Tudo ferrujado Olha para vocês Verem o que virou Aqui Coisa linda Aqui Olha as cadeiras Ali Negórias Para vir Sentar Se você agora Começa o lanche Olha Coisa linda Linda Olha a mesa Eu vou rodar Lá do outro Para mostrar para vocês Como que está linda Aqui Vem aqui Começou o lanche Aqui domingo À noite Olha Tudo coisa É O prefeito Arrumou tudo Estou com medo De meu cirulacai Aqui Está no pedreço Galera Olha para vocês Verem Como é que a cidade Leme É bonita Olha Eu estava assim hoje Para fazer esse vídeo Para mostrar para vocês Galera Vou voltar aqui do outro lado E vou encerrar esse vídeo Olha Olha Vocês veem que coisa mais linda Olha Está vendo aí Ali tem um ponto de táxi Ali Hoje eu não vou mostrar Minha cara Para vocês Não só Estou mostrando Só isso aqui Só Olha Olha Lindo 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 mesmo Tudo quietos Isso aqui Eu não mostrei Para vocês Desse lado Aqui Mostrar Desse lado Aqui Que eu não mostrei Deixa eu virar Para mostrar Para vocês Olha Tudo Reformado Para vocês Verem como é que estava Isso aqui Estava feio demais Olha 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 Na cidade de Leme Galera Olha Para vocês Verem lá Galera Vou encerrar Esse vídeo Aqui Então Bom dia Para vocês Tudo Galera Se inscreve No meu canal Dá um Um joinha Que já me ajuda Já Chama Zé Lolo Tchau Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau